Entre o armamento que foi apreendido, estava um fuzil de guerra usado pelas forças armadas que teria sido roubado do estado de Santa Catarina. Nessas imagens gravadas por celular, um dos suspeitos, que seria traficante, aparece treinando com o fuzil. Ele dispara por várias vezes. O diretor do DENARC explicou que o fuzil foi achado em uma casa na zona norte da capital e o restante do material apreendido estava enterrado no terreno de um sítio na BR-174. Fotos do fuzil e de outras armas foram encontradas no celular de um dos suspeitos após a prisão de uma quadrilha acusada de tráfico de drogas e de cometer roubos e homicídios na capital. Esse fuzil, se a gente fosse avaliar, é um grau máximo de poder ofensivo. É um poder que pode atravessar blindagens, colete à prova de bala, lataria de carros e até mesmo paredes de casos, dependendo da espessura dela. Então é um poder muito grande de fogo que a gente conseguiu tirar de circulação. A polícia não descarta que, além do armamento pesado, 15 bananas de dinamites que foram apreendidas poderiam ser usadas para roubos a bancos na cidade. Com certeza. Muitas vezes a gente já conhece, elas são utilizadas para explosões de caixa eletrônica, até mesmo também possíveis fugas e qualquer outro ilícito que pode ser utilizado. Os explosivos que estavam dentro de sacos, no meio das armas e da droga, também só foram descobertos na Delegacia-Geral da Polícia Civil do Amazonas na manhã de ontem, o que resultou na evacuação do prédio. No fim da tarde, as dinamites foram detonadas nas proximidades do sambódromo, pelo grupo de manejo de artefatos explosivos. A polícia também apreendeu cerca de dois quilos de droga e material para mistura, além de um colete balístico e uma farda da aeronáutica. Os integrantes da quadrilha também são suspeitos de se passarem por policiais e militares para cometer crimes. O fardamento se passava por policiais, colocavam sirenes em carros, se passavam por policiais militares até para facilitar o extermínio de quadrilhos rivais, etc.